Vejo o mundo vazio, o vazio que eu sinto Beirando um buraco e eu não temo o abismo Ele teme o vazio, o vazio que eu sinto Me chame de maldito, me leve ao precipício Então eu salto ao infinito, pesadelo fictício Me leve ao outro mundo, torne o meu ser umbralino Seja anjo ou demônio, venha o mal, tanto faz Eu me jogo de uma vez, eu não olho para trás No fundo do poço, eu ao mexo estar Eu me jogo e espero a queda chegar A ascensão é um ponto, mas não o final Quando eu abro os meus olhos, eu vejo um funeral Deitado ao caixão, eu não estou mais lá Vejo pessoas à minha volta, estão a chorar Não adianta, eu já fui embora O tempo não para, o tempo não volta Homenagens posto, mas o vazio de existência Ninguém mais me dizendo que exista algum problema Problemas se foram assim como eu As pessoas se vão e em vão Se fudeu, já morreu, já zingou e não terá Outra chance pra dizer que me odeia Só para se sentir grande Eu canto do outro mundo, escudo algo de mim Não adianta, eu sou um duplo Eu me encontro em um túmulo Se te causou tumulto, peço que me exumem Teime meu cadáver e me joguem ao cardume Junto de uma âncora pra nunca mais voltar Aquele poeta maldito que só fez piorar A concepção da vida, da falha eterna Carregando um peso ou é o peso que te leva E não se eleva o pensamento pensando ser o maior Eu não busco nada disso, eu me sinto bem pior Um fracasso, um derrotado, um perdedor Eu sou um fado, um arrastado ao outro lado Um atrasado, um desgraçado Eu me odeio, odeio tanto, eu nunca me senti amado Agora que eu fui embora, eu não preciso de agrado Eu sempre fui um lixo humano, super desorganizado Super desinteressante, super desinteressado Sem ninguém ao meu lado, fora um maço de cigarro Se eu fumei os 20 careta, 20 brasa me queimando